...que acaba de ser premiado nacionalmente. A conquista também é um reconhecimento à qualidade dos profissionais de audiovisual aqui do Amapá. Não é fácil fazer um filme para jovens sobre temas como o aborto e o suicídio. Esse curta-metragem aí começou a ser gravado em janeiro. Pra vocês verem só, tema difícil, mas eles conseguiram. A prova está aqui. Dois prêmios do 5º Festival de Cinema Transcendental de Brasília. Melhor direção e melhor curta do festival. Os prêmios mais importantes, eles que receberam. É um prêmio para todas as pessoas que batalham, que lutam, que acreditam no desenvolvimento do audiovisual aqui no estado do Amapá. Engraçado é pensar que de início a ideia nem iria sair do papel. Uma inspiração que veio bem assim, de repente. Foi o que deu vida ao curta. Foi uma entrega mesmo. Primeiro porque, em primeiro lugar, Carol, por ser um tema que iria ajudar muita gente. É um momento de reflexão. Eu, como psicóloga, sei quão importante isso é. Uma mulher que aborta fica marcas no seu corpo para toda a vida. Durante as gravações, as técnicas de cinema ajudaram muito, mas foi o clima de família e amizade que gerou a recompensa. Você trabalhando com muitas pessoas, pessoas que vêm com atividades e funções diferentes no meio de um processo desse, normalmente acarreta algum nível de estresse. Esse trabalho não teve nenhum estresse. Eu acho que a marca da leveza é a marca que está impresso na telona. O grupo estava envolvido nessa mensagem. A mensagem do aborto, a mensagem do suicídio, sabendo que nós iríamos ajudar outras pessoas que estavam em conflito consigo mesma. Entre os atores do filme, não teve um que não tivesse, de alguma forma, se identificado com a história. Eu já trabalhei como voluntária em um trabalho que também faz prevenção de suicídio, então tinha muito a ver com a minha vida. É algo que as pessoas até evitam falar, porque parece ser uma realidade distante, mas muito pelo contrário, é algo que é muito próximo de nós. Tudo casou bem, foi tudo, muito gostei de fazer. Nós queremos levar essa mensagem em defesa da vida, para evitar esse triste índice que tem infelicitado tantas famílias amapaenses. Uma boa tarde para você.